A realização do painel nessa tela, para você selecionar de 1 a 16 programas, tem os parâmetros dos programas e os parâmetros gerais. Aqui eu estou simulando a pressão interna, a pressão externa, aqui esses são valores que eu estou inserindo aqui no equipamento para simulação. Aqui a temperatura, eu já estou deixando na temperatura ideal de trabalho, porque eu não tenho uma faixa muito grande para poder ajustar. Aí a temperatura aqui de 134.3. Uma variação para mais ou para menos faz com que o processo pare. Aí vamos lá, a temperatura de baixo é 44. Vou clicar em iniciar, que é o Enter. Ele pergunta qual é o programa que eu posso selecionar aqui, instrumentos e tal. Vou ter aqui em pacotes. Aí ele diz que está aguardando a pressão externa. Vou simular essa pressão externa ficar igual, esse programa é muito simplista. Mas por isso que dá problema. Aí ele está pré-vacuo 1. Ele já estava com a pressão do pré-vacuo mais baixa, então ele já passou para aguardar a pressão. Certo? Número 1. É interessante quando ele já acha, ele já passa para o próximo passo. Aí eu vou aumentar aqui. Ele vai pedir pré-vacuo 2. Está vendo? Aí eu vou voltar. Esse tempo aí é o tempo que ele aguarda acontecer o pré-vacuo. Fora isso ele dá o olá. Aconteceu o pré-vacuo. Agora a pressão 2. Aí eu vou de novo. Pré-vacuo 3. Aí eu vou voltar. Aconteceu o pré-vacuo novamente. Esterilização. Ele já passou para a esterilização porque a temperatura já está no 134. Era para ir para aquecimento. Se ele estivesse abaixo, ele ia para aquecimento. Aí ficava nessa tela de esterilização. Agora que está em 134.2, ele vai ficar aí, contando o tempo. Certo? Eu vou dar uma pausa para a gente acompanhar os seus passos seguintes, quando ele terminar o período de esterilização. Aí você está vendo aqui que ele está reduzindo aqui o tempo. Ela está em 11 minutos. Aguardar mais um pouco.